Pessoal, agora eu vou falar sobre como entrar no site Compra Certa através de convites gratuitamente. O Compra Certa iniciou com vendas de produtos de marca Brastemp e Consul diretamente da fábrica. Era um clube mais voltado para seus funcionários. E com o tempo ela foi abrindo o mercado, foi disponibilizando a opção desses funcionários enviarem convites, convidar outras pessoas para que essas pessoas pudessem também entrar e comprar seus produtos. Atualmente ela acrescentou bastante, vende hoje até móveis, fez parcerias com diversas marcas como Sony, Philips, tem Motorola. iPhone, e só vejo crescendo cada vez mais. Vou deixar o link do convite gratuito na descrição do site, porque geralmente quando a pessoa entra direto, ela tem que pagar para fazer parte. E esse link que eu vou deixar aqui, ele te deixa entrar sem precisar de pagar aqui essa taxa. Atualmente está em R$99, mas já vi cobrar por exemplo R$99, esse preço é sempre variável. Então clicando no link que eu vou deixar na descrição, você vai preencher o seu nome completo, depois o seu e-mail, marcar as duas caixinhas aqui, clicar em cadastrar. Depois você vai acessar o site em si do Compra Certa, que é o www.compracerta.com.br. E se você acessar aí por celular, aqui vai estar escrito entrar, no canto superior direito. Você vai clicar em entrar e digitar o seu e-mail, que você cadastrou e entrar, pronto. Já está cadastrado, não precisou de pagar a taxa nenhuma. Então, no caso do computador, vai estar escrito lá, entrar no clube, na mesma posição, você vai clicar e na aba que entrar, você vai digitar o seu e-mail e entrar, correto? É simples, depois é só verificar aí no site como estão as questões, né? Eu vou fazer uma pequena simulação aqui, vamos ver. É, vou simular aqui, igual tem algumas geladeiras aqui com frete grátis, né? Atualmente, quero usar essa aqui de 400 litros. Vamos ver aqui que está com o cupom de GANHEI 100, parece que está oferecendo 100 reais, né? De desconto, parece que é fora o frete grátis. Certo, então... Ok, vou clicar aqui então em comprar agora, vamos supor que eu gostei do modelo e tal, né? Vou selecionar aqui a voltagem, vamos ver a glória. Como adicionar o cupom de desconto? Geralmente tem, né? Aparecendo. Vamos ver então, que pergunta da garantia, vou fechar aqui. Vou adicionar cupom. Então, parece que é GANHEI 100, né? Que é o cupom, vamos ver. GANHEI. GANHEI 100. Vamos lá, adicionar. Então tá, frete grátis. Aí, ó, desconto de 100 reais de 2.509, com desconto de 100 reais e o frete grátis, é um total de 2.049. Aí depois é só partir para a compra. Esse site é bem confiável, eu já comprei muita coisa nele. Posteriormente, aqui, como é a primeira vez que você acessa, vai pedir para você criar uma senha, né? De segurança, porque aí para você comprar, você vai digitar a sua senha, vai ter sua senha, para que outra pessoa não acesse, né? As suas informações aí, faça compra no seu lugar. Ok, pessoal? Aí, qualquer dúvida que tiver, só deixar nos comentários aí que eu estarei respondendo. E aí, qualquer dúvida que tiver, só deixar nos comentários aí que eu estarei respondendo.